Eu soube de Lightning, explodiu. Ai que pena que eu não vi o cara. Boa. Olha lá o outro. O outro está ao pé de uma fura. É para desfazer o meu revive. Da baixa. Esta está à revivar. Não sei se podes forçar o meu revive. Acho que sim. Traz a minha pedra. É bem jogado. Ele vai aparecer ali. Ao fundo. 10 segundos. Go down fighting. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Ok, está no momento. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma. Mais uma. F*** nem que tu mataste para ai uns 10 gajos. Ai que matar ai de 알아, stupid bro. F***. Grande animal. 6. Estupido...